Na zona leste de São Paulo, especificamente em São Miguel Paulista, está localizada uma das maiores redes de cabelos do Brasil. Os Príncipes dos Cabelos. A loja com a maior variedade de cabelos naturais. Aqui você com certeza encontra o cabelo que você procura. Tecemos o seu cabelo na hora. E o melhor, contamos com profissionais super qualificadas para a colocação do seu cabelo. As melhores técnicas, como fio a fio ou ponto americano, pois o importante para nós é que você saia daqui muito linda e super satisfeita. Príncipes dos Cabelos. A loja que promete mudar a sua vida. Curta nossas redes sociais e entre em contato através do WhatsApp. 11 977 88 6446